Como todo aniversário, o aniversário sempre implica uma revisão, uma celebração, a meu ver, e um compromisso. Todo aniversário ele suscita espontaneamente a revisão da caminhada, daquela data que se está celebrando, é uma tomada de temperatura, uma avaliação. E é também um momento celebrativo de identificar os pontos positivos, os ganhos, o alcance daquilo que se empreendeu. E finalmente ele é um compromisso, sempre é uma decisão, uma determinação de algo melhor do que se viveu até então. Então, creio que é exatamente o que nós estamos vivendo nesse jubileu de prata do PPI. Uma revisão da sua caminhada, uma identificação e celebração dos pontos fortes, do alcance, do proveito durante essa caminhada, e um compromisso, uma determinação de levá-lo adiante para atingir cada vez melhor os seus objetivos. O PPI tem sido um marco, um marco determinante, porque ele trouxe, em primeiro lugar, uma visão muito mais clara sobre os objetivos educacionais de corte inaciano, e uma ampla e constante revisão também das práticas educativas. Todas as instituições educativas passaram a rever, analisar, incrementar as suas práticas. Houve uma reorientação dos currículos, com muito maior atenção à aprendizagem, quando que na pedagogia tradicional clássica se insistia mais no ensino. E finalmente se conseguiu muito maior articulação entre os momentos didáticos e, consequentemente, também entre os conteúdos. Infelizmente, não há registros dessa caminhada, dessa prática. É uma falta nossa, da nossa prática. Em geral, não há registro, não se consolida a memória. Algumas obras de diversos setores apostólicos trataram de conhecer, buscaram conhecer o PPI, solicitando jornadas, cursos, leitura, bibliografia. Mas, infelizmente, não se tem um registro muito mais pormenorizado dessas iniciativas. Vagamente, vagamente, se sabe da aplicação do PPI em algumas áreas, alguns setores da formação dos jesuítas, do estudante jesuíta, e também na pastoral juvenil e vocacional. O primeiro problema que eu vejo tem sido uma desvinculação, uma desconexão desse documento do PPI com o anterior, que é a ração, o fundamento seu, que se chama Características da Educação da Companhia de Jesus. Ambos documentos têm que ser lidos, trabalhados conjuntamente. Características traz toda uma pedagogia, os princípios pedagógicos, a filosofia educacional da companhia hoje. E o PPI seria a didática, a aplicação, o modo mais prático da sua realização. E outro elemento também que eu creio que influenciou bastante negativamente é ver considerado o PPI como um método e não como uma moldura, como um quadro referencial que ele pretende ser. Então, isso levou a uma aplicação do PPI de um modo muito mais linear, muito mais sequencial, muito mais mecânico. Não se compreendeu muitas vezes o PPI como uma conversão, uma ruptura, uma desconstrução do modelo tradicional de pedagogia, que era aquele modelo transmissivo, aquele modelo dito bancário, como Paulo Freire sempre denunciava. E nem sempre se entendeu que a pedagogia inaciana não está buscando enciclopedismo, ela não está buscando acumulação de conhecimentos. Ela está orientada fundamentalmente para uma ação transformadora do sujeito e através dele da realidade circundante. Agora, também, outra dificuldade que aparece é um temor de que a insistência nesse enfoque de valores, de competências, de habilidades, tira, diminua, impeça o vigor intelectual. Como se fosse uma educação menor, uma educação light, imprópria para esse mundo competitivo no qual nós estamos vivendo. Mas o número 31, por exemplo, do PPI, ele é muito enfático quando ele diz que o modelo transmissivo bancário, ele não corresponde aos ideais educativos da companhia. Por isso, e também, finalmente, eu vejo que a dificuldade de o PPI ter sido erroneamente considerado como aplicado só para a educação fundamental, dentro da sala de aula. Então, permaneceu uma visão muito restritiva do PPI. Ah, PPI é aquilo que se refere a colégios, o que não é verdade. É um enfoque que seria aplicável e é aplicável a qualquer processo educativo. Na linha educativa, de espiritualidade, de pastoral, de ação social, qualquer processo educativo que se pretenda ser transformador, eficaz, contundente para o mundo de hoje, ele pode e seria desejável aplicar esse enfoque do PPI. A educação jesuítica, ela sempre se distinguiu por ser eclética, por ter essa sagacidade, essa sabedoria e habilidade de buscar em diversos atores e aportes psicopedagógicos aqueles elementos que podem contribuir, podem reforçar os seus próprios fins educativos. Então, nesse sentido, é preciso discernir quais inovações têm a ver com o PPI. Um pouco aplicando aquilo que dizia São Paulo, o apóstolo São Paulo, tudo é bom, mas nem tudo me convém. Então, uma distinção preliminar seria examinar o bosque pedagógico. Estou parafraseando o recente livro de José Antônio Marina, O Bosque Pedagógico. Teremos que examinar esse bosque pedagógico e distinguir que há explicações que são explicações do funcionamento do cérebro humano e do comportamento da pessoa. Por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, a educação emocional de Daniel Goleman, o construtivismo de Jean Piaget. Então, são elementos que explicam o funcionamento da aprendizagem, mas não são propriamente o método. O método seria educação personalizada, trabalho por projetos, aula cooperativa, período duplo de classes, como aplica na Guatemala, classe invertida e tantos outros. Então, nós teremos que examinar esses vários modos pedagógicos, quais aqueles que correspondem a toda essa filosofia educacional descrita no documento Características da Educação da Companhia de Jesus. Então, o PPI é um elemento extremamente, sumamente valioso para os tempos que nós estamos vivendo agora, porque assegura, defende a dignidade e o respeito da pessoa. É um enfoque que acredita nas capacidades da pessoa, aposta nas suas possibilidades, fomenta a compaixão, o compromisso, a solidariedade com os deserdados, os descartados deste mundo, ajudando o estudante, o educando, vamos dizer, porque pode ser em todos, a estudar com mais gosto e consciente do influxo social que pode exercer o seu trabalho escolar. Tem a ver com o mundo de hoje.